Gente querida, chegando aqui no Mega Saldão Cia Toy, ó, é um galpão lotado de brinquedos com até 80% de desconto. Boa tarde, obrigada. Olha, gente, tá de boa, né? Coisas de criança, 10 reais, copinhos, ó, tudo 10 reais. Meninas, meninos, ó, esse aqui é com canudo, assim, ó, copo, 10 reais também, com a tampa assim, ó, assim de canudo também, tudo 10. 10 reais, ó, amor, bola é bom, ó. 10 reais. Da marcha, daqui um pouco eu venho nessa área aqui, vou vir pra cá. Um conjunto de carrinhos, 99. Homem-Aranha, 199. Batman, ó, uma área de bebê, olha que legal, tapetinho de atividade, 99 reais, ó lá, ó. Tapete infantil azul e tem do rosinha também. Pelúcias, ó, 10 reais, essas pequenininhas. Tem tapetão, ó, deixa eu ver quanto tá o tapetão. Ah, tem tapete também, ó, 39. Tapete mesmo ali e tapetão, ó, 69. Ó, bonequinha, 99. Essa aqui é Riborne, ó. Ó, 35 reais, isso aqui que eu não faço nem ideia do que seja. Isso aqui é 15 reais. Ó, quebra a cabeça, 500 peças. 15 reais, tá muito bom, gente. Gente, eu vou levar isso aqui. Olha isso aqui que legal. Transforma sua água em gosma. Pegajosa. Olha isso, gente, 8 reais. Ô, amor, olha que legal isso aqui. Ó, tem a versão de banheira também, ó. Que é a maior zona, 15 reais. Gente, que legal isso aqui. O que que é isso? Vocês acham que é aqueles brinquedinhos que você abre a surpresa, sabe? 2 reais. Isso aqui é ótimo, né, gente? Pra dar de lembrancinha, tranqueirinha, enfim. Ó, os blocos. Nos baldinhos. 70 reais, ó. Tem diversos. Basket Lion. 49. Ai, a Rafa tem... Quer dizer, a Lolo, gente, tem isso aqui. Ela ama esse violino. Tocam umas músicas bem lindas. Não é música irritante de brinquedo. É música bonita mesmo. 70 reais. A Lolo ama esse brinquedo mesmo. Ama. Aqui, ó, 79 reais. É o quiosque praia. Olha que legal, gente. O quiosque da Barbie, da praia. 80 reais. Sem a boneca. Aí tem o busto aqui, ó, da Barbie Styles. 99. Bateria da Barbie, 199. Adota Pets, 100 reais. Tem as barbezinhas, 25 reais aqui. Coisa de cozinha, 70. Torre, 35. 49 reais. Ai, aqui, ó, o kubik. Junior, né? Mais bloquinhos, ó, 40 reais. Gente, que legal. Olha aqui, ó, mais. Só que esse aqui fica azul. Gente, amor, olha isso. Faz sua água de banho, estalar e estourar. Nossa. Vamos levar também. Tem o banheiro em casa? Não. Mas a gente vai levar? Vai. Só pra queimar. Ó, bonequinhos aqui, ó. 20 reais. Tem vários. 10 reais isso aqui. Você compra, é secreto. Ah, isso aqui, sabe o que é isso? É um bebê surpresa. Aí você abre e descobre se é menino ou é menina. É um chá revelação. Cada vez começa mais cedo. O que é isso? Figura TRF. 2 reais. O que é isso? O caminho da lua. Jornada de Feifei. Custa 25 reais. Acho que é um joguinho, né? Nossa, olha isso aqui, amor. Ó. Jogo de... 30 reais. Rodada final. Olha que legal. Estimula o raciocínio lógico. Legal, gente. Isso aqui é legal. Ó. Acima de 7 anos. Isso aqui é bom. Coisa que estimula, né? Ó, mais coisas aqui. 15 reais isso aqui. Deixa eu ver o que que tem ali. Livro jogando limpo com cebolinha. 40 reais, ó. Ah, ó. É super massa. É massinha. Ó, que legal. Mais coisa de massinha, ó. 40 reais. Kitzinho. Mais blocos, ó. 60 reais esse aqui. Ah, esse aqui é uma piscina de praia, ó. 25 reais. Você cava areia aqui, ó. Entendeu? E enfia a piscininha. Gente, que legal. Agora eu vou dar uma volta e eu mostro pra vocês as coisas que eu achar interessante, tá bom? Esse aqui, ó. É um jogo da memória. 10 reais. É desse tamanho assim, ó. Da Hello Kitty. Esse aqui eu acho legal. Acho que eu vou levar pras meninas jogarem. Elas estavam jogando esses dias. Uma coisa da escola. Da Rafa. Ó, Power Players. Jogo da sombra. Ah, ó. Que legal. Você pega uma carta que é a sombra e outra que revela o que que é. Legal também. Box de atividades. Um kit com várias coisas pra fazer. 30 reais. Ó, o berço da Baby Alive. 99 reais. A cadeirinha. 50. Pra lá, ó. Tem a cozinha. 150 reais. 150 reais. Tem... Carrinho assim, ó. 50 reais. Tem bike também, ó. 200 reais. As bicicletinhas. Bem pequenininhas. Ó. As motoquinhas. 150 reais. Essa aqui, 300. Essa aqui, 300. Mochilas. Sempre tem mochila aqui no Saldão. 99 reais. Isso aqui também é uma mochila, ó. Da Sestine. 99 reais. Olha como que é. Só tem essa, Rosa. Mas, ó, que diferente. Muito diferente, né? Ai, como abre. Acho que abre do outro lado também, né? Olha que legal. Uma mochila mesmo. Descola, ó. Aqui que é a alcinha, ó. Que legal. 100 reais. Diferente, né, gente? Legal. Olha a bicicletinha. 10 reais. Ó, que legal. Gente, ó. Esse Lego aqui é muito legal. 30 reais. Ele é tipo de cenário, você tá vendo? Você monta esse aqui. Aí tem esse aqui. Que é de polícia. Que você monta o helicóptero da polícia. Tá vendo? A Rafaela tem três. Só que o dela é uma versão que é de, tipo assim, sorveteria. São lugares de uma cidade, sabe? Mas não tem aqui. Se tivesse, eu levaria. Porque ela amou fazer. E ela tem até hoje lá em cima enfeitando o quarto dela. Carrinhos mil aqui. Ó, mais mochila ali. Deixa eu ver. Mostrar pra vocês as mochilas. Ó, negócio de Nerf. 50 reais dessa mochila aqui, ó. Essa aqui, 79. São as mochilas esquisitas, né, gente? 60 reais essa aqui, ó. Já vem com a lancheirinha. Nossa, vem com tudo. Vem com a lancheira e vem com o estojinho também, ó. Gente, 10 reais a escova de dente. Ó, que legal. Diferente, né? Tem vários. Pena que não tem nenhum, assim, mais... Meigo. Colherzinhas. Ó, pulseirinha. Aquela pulseira que você bate no punho, né? Colheres, ó. Seis reais. A pulseirinha, 10. Esse conjunto de talheres aqui da Lilo, ó. 20. Muito bom, hein, ó. Esse aqui é 20. Também tem 3. Ah, olha. Um babador. Aquele que papa migalha, sabe? 29. Mamadeiras. Aqui tem munição de Nerf. 10 reais. Munição. Máscaras do Batman. 50 reais. Legal isso aqui. Menino ama isso aqui, né? Ó, umas bolinhas aqui, muito doidas. 5 reais. Ó, um monte de tranqueirinha. 10 reais cada bonequinho, ó. Tem um monte. 5 reais isso aqui. Não faço ideia do que seja. Bolinha da Frozen, ó. 7 reais a bolinha. Ó, a lancheira da Minnie. 50 reais essa aqui. Bonita ela, né? Do Mickey. Aí tem aqui, ó. Que legal. A marmitinha, ó. É assim. E a tampa vem com um negocinho pra prender. Legal isso aqui, ó. Tem da Minnie e do Mickey. 15 reais cada. Ó, ela fica presinha assim, ó. Pratinhos. As meninas têm esse prato aqui. Igualzinho. 10 reais. 10 reais. 20 reais. Essa aqui acho que tem... A ventosa? Será? Não tem ventosa não, mas ela muda de cor. Não tá quente. 15 reais, ó. Potinho com tampa. Aqui o conjuntinho, ó. 30 reais. Do copo e do prato. E do pratinho, ó. 30 reais. Tem assim, ó. 20 reais o conjuntinho. Ai, olha que legal. 30 reais isso aqui, ó. Pro bebezinho. Bebezão, ó. Essas coisas, ó. Fica mudando. Tem botão pra apertar. A criança ama isso aqui. 30 reais. Chocoalho. Mordedor. 10 reais. Olha o tanto. E é isso. Gente querida, vou mostrar aqui, então, o que a gente comprou. E o que eu vou mostrar pra vocês custou 44 reais tudo, tá? Peguei dois pacotinhos desse aqui, ó. De fazer água. Quer dizer, de fazer sua água de banho estalar e estourar. Como falei pra vocês, temos banheira? Não temos. Só temos a banheirinha. Aquela banheira de dar banho em bebê. Temos ainda. Mas na casa da minha sogra tem banheira. E todas as vezes que as meninas vão dormir lá, elas aprontam uma banheira. Então, pensei em usar minha banheirinha aqui, humilde de bebê. Botar as duas lá dentro. E é isso aí. Fazer uma farrinha e levar um outro pacotinho pra casa da minha sogra. Pra ela poder brincar com elas lá. Lembrando que cada caixa dessa vem com três pacotinhos. Então, comprei. E esse aqui, que é pra transformar a água em gosma pegajosa. Tipo um slime. Meu Deus. Diz que faz até dez litros de slime. Então, comprei. Pra as meninas poderem brincar um pouquinho. Vamos ver, né? Se é legal. Custou oito reais cada um. Aí, peguei esse aqui que eu mostrei pra vocês. Que é um jogo da memória. A Rafaela chegou há umas duas semanas atrás. Com o jogo da memória da escola dela. E elas ficaram brincando um tempão. Eu brinquei com elas também e tal. Então, é um tipo de brinquedo que elas gostam de brincar juntas. Então, peguei um. Esse aqui é o da Hello Kitty. Não lembro quanto custou. E, gente. Na fila do caixa. Acho que foi dez reais. Na fila do caixa. Eu encontrei esse batonzinho aqui. Ó. Que é rosinha. Mas... Aqui, ó. Tá falando que é batom infantil e inteligente. Aí, perguntei pra mulher. Mulherzinha. Tá bom. É inteligente. Mas como assim inteligente? Aí, ela falou. Ah, é porque ele é rosa. Mas, quando passa, ele muda de cor. Então, peguei. Tava lá no caixa. É pra acima de três anos. Então, peguei. Vamos ver, né? Peguei um pra cada. Custou cinco reais. Cada um. Enfim, elas gostam também. Então, é isso, gente querida. Não compramos nada de extraordinário. Porque a gente não achou que... Enfim, elas precisavam. Ou que tava valendo a pena. Não pegamos nada pro aniversário da Rafa. Realmente, a gente vai com ela em uma loja. Pra ela poder escolher o que ela quer de presente. Mas, achamos pertinente pegar essas coisas aqui. Então, pegamos. Então, é isso. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.